Eu estou acabando de trazer um programa que escrevi e tenho que voltar pra casa pra escrever outro. E mais outro, e mais outro, e mais outro. Então o meu processo é exatamente aquele da necessidade de fazer. De botar pra fora aquilo que a gente tem dentro de cada um de nós. Já aconteceu de você escrever um quadro assim, botando a maior ideia? Nossa senhora, esse vai ser um sucesso. E não aconteceu nada? Já. Assim como já aconteceu também de a gente colocar um quadro assim de última hora e de repente ele se tornar um sucesso. Como foi, por exemplo, o Azambuja. Azambuja foi um quadro que eu criei pro Chico. E o Azambuja pintou assim, de repente precisava de um personagem. Eu tinha conhecido um cara um dia antes e que falava com aquela voz. Eu falei, Chico, eu conheci um cara que chegou pra mim e falou Eu gostaria de conhecer o Chico Anísio. Pra mim será um prazer enorme. E aí eu aproveitei e lancei o Paulo Maurício Azambuja. E aí eu aproveitei e lancei o Paulo Maurício Azambuja. E aí eu aproveitei e lancei o Paulo Maurício Azambuja. E aí eu aproveitei e lancei o Paulo Maurício Azambuja.